Jardins, Palácio do Capete. Palácio do Capete pertenceu ao Visconde de Nova Fiburgo, comprado pelo governo da república no final do século XIX, foi transformado em residência dos presidentes da república. A residência anteriormente era onde hoje o prédio é do Itamaraty. Quando a capital foi transferida para Brasília, o palácio foi transformado em museu, Museu da República, que é um museu histórico, conta parte da história da república. Getúlio Vargas morou aqui, suicidou-se aqui no palácio, é um palácio muito bonito, hoje é aberto para visitação pública, não museu, museu segunda-feira é festa, mas para as pessoas, podem trazer suas famílias aqui, que é um parque, muito bonito, largos, aí pessoas lendo, pintadas, todos aqui os jardins, Palácio do Capete. Ali nós temos na esquerda a garagem, o museu está lá, o museu do Capete, museu da República, parece-se até a Europa. Aqui ficava a garagem dos automóveis do presidente. Depois foi transformado em museu, não sei quem atualmente está sendo do Itamaraty, que é restaurante, esse prédio aqui. A garagem dos automóveis, pela Rádio Lagoa, por lábios, e aqui ficavam os automóveis, os automóveis presidenciais. Essas salas, essa garagem atualmente é usada para exposições, a gente foi só estilografada, e ali já temos o museu. Como hoje é segunda-feira, o museu não abre, mas é realmente um lugar muito bonito, muito atrasível. Antigo Palácio Capete, atual Museu da República. Um lugarzinho arejado, bonito, bem frequentado pela população daqui. E aqui ao lado esquerdo, fica o Museu do Folclore, o Instituto Nacional do Folclore. São chamadas de Palácio das Águias, porque na parte superior, acima da platibanda, tem umas esculturas em formato de águia. Eles estão chamando de Palácio das Águias. Como estão na parte de trás, talvez não seja possível ver. Aqui é a lateral do museu. Este está todo fechado, segunda-feira, tem aqui umas barraquinhas para a feira, exposição. e aqui é o Palácio Capete. E a Turbio Vargas morava naquela parte ali de cima. No andar de baixo, tem um salão, grande salão oval, onde eles realizavam as reuniões. Então, aqui é o Palácio, em pé de jambo aqui, olha, o jambo no chão. Então, nós estamos aqui ao lado do Museu da República, conhecido como Palácio das Águias. Lá em Santa Cruz tem um prédio na Rua Lopes de Moura com umas águias também. Aí deram o nome também de Palácio das Águias direto de lá. Olha aqui. Vocês podem ver lá em cima, em cima da platibanda, uma águia. Está vendo? Por isso que tem o nome do Palácio das Águias. Então, Feira Cultural Meu Black tem Power. Olha. Bonito, né? Museu da República. Antiga residência dos presidentes da República. Getúlio Vargas foi um deles. Aqui foi, aconteceu o fatídico suicídio de Getúlio Vargas. Museu da República, no pórtico. O pórtico, no pórtico, no pórtico, no pórtico. Como eu disse, pertencia ao rosto de Nova Friburgo. Vendeu para o governo imperial, foi transformado. na вся, aqui está com o caro de leis. A .